O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? Pois você o pegou, porque o sombrou, depois quebrou E aí ele falhou, os pedaços do chão O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? Devo amar outra vez, mudar o tempo e esperar Pra colar, pra curar, esse meu coração Em matérias de amor, eu sou sempre o perdedor Já não tenho ilusão Me ajudem por favor A cada juntar, colar Os cachos do meu coração O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? Pois você o pegou, porque o sombrou, depois quebrou E aí ele falhou, os pedaços do chão O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? O que é que eu devo fazer com os cachos do meu coração? Em matéria de amor, eu sou sempre o perdedor Já não tenho ilusão Me ajudem por favor A cada juntar, colar Os cachos do meu coração